O que é esse 5G que tanto falam e por que ele vai melhorar a comunicação de redes móveis? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu estou aqui para falar sobre a nova tecnologia 5G, já que ela está chegando ao Brasil e a promessa é melhorar a forma como nos comunicamos e utilizamos redes móveis. Mas com a introdução de mais um termo, o 5G, é natural que surjam algumas dúvidas e confusões sobre as terminologias que a gente lê na internet ou vê por aí. Na verdade, esse vídeo foi motivado pela minha mãe, que me fez a seguinte pergunta. Filho, estão falando que vão instalar 5G no Brasil, mas no modo aqui de casa já não tem uma rede 5G? Não é a mesma coisa? E para tirar a dúvida da minha mãe e provavelmente de outras pessoas por aí, vamos para o vídeo. Mas que 5G é esse? Será que eu já tenho 5G na minha rede Wi-Fi? E a rede 2G do meu roteador? Estamos falando de uma tecnologia ultrapassada? Você certamente acompanhou no noticiário notícias sobre um leilão de frequências que vai melhorar o 5G ainda mais. E junto com esse leilão, certamente você ouviu termos como 3,5, 3,5 Giga ou 3,5 Gigahertz. As questões de convivência do 5G com as parabólicas, né? Todos nós sabemos do conflito que existe do ponto de vista das interferências na faixa de 3,5 Gigahertz. Então nós temos aí uma contribuição importante que foi dada nesse processo. O que seria isso? E qual a ligação com o 5G? E afinal de contas, o papo é sobre 5G ou 3,5? Parece tudo muito confuso, não é? Na verdade, é bastante simples quando entendemos o que significa essa sopa de letras, números e termos mais técnicos, e principalmente do que estamos falando. Então vamos lá. É importante entender que estamos falando de coisas diferentes, que acabam sendo confundidas por conta de semelhança dos termos. Quando falamos de 5G móvel, essa tecnologia que acaba de chegar no Brasil, estamos falando da quinta geração da tecnologia móvel. Nos anos 80, nós criamos a primeira geração da tecnologia móvel, a tecnologia 1G, que deu início à possibilidade de enviar voz analógica através de telefones celulares. Logo depois, tivemos a segunda geração nos anos 90, a tecnologia 2G, onde foi possível enviar voz digital e mensagens de texto com uma banda de transmissão de até 100 KB por segundo. E aí, em 2001, nós desenvolvemos a tecnologia 3G, que abriu as portas para os dispositivos portáteis, como os celulares, poderem acessar a internet e que tinha uma largura de banda que poderia transmitir até 2 MB por segundo. Em 2010, nós conhecemos a tecnologia 4G, que deu aos dispositivos móveis mais alta velocidade de conexão com uma banda larga móvel de até 25 MB por segundo. E por fim, em 2019, desenvolvemos a quinta geração dessa tecnologia, ou como conhecemos, o famoso 5G que tanto ouvimos falar. Ela poderá trabalhar com uma largura de banda que pode ir acima de 1 Gigabit por segundo e vai permitir que a IoT e que máquinas se comuniquem entre si com uma velocidade extremamente rápida. Essa tecnologia vai deixar nossos celulares com uma conexão mais rápida, apresentar uma latência próxima de zero e isso vai revolucionar a indústria e a sociedade com a rapidez da comunicação. Ou seja, o 5G da rede móvel que estamos ouvindo falar, significa a quinta geração da rede móvel. Esse 5G apresenta características de funcionamento inovadoras, que vão trazer mais velocidade, estabilidade e flexibilidade para as nossas mãos, dispositivos de OT, agronegócio, indústria, soluções para cidades inteligentes e várias outras soluções. Por outro lado, quando observamos as terminologias que são usadas em redes Wi-Fi, que distribuem o sinal da internet fixa em nossas casas ou em nossas empresas, temos também duas terminologias que são a 2G e também a 5G. Só que essas terminologias usadas em redes Wi-Fi, referem-se à frequência na qual aquela rede opera e não tem nada a ver com o 5G da rede móvel. A rede da sua casa, que se chama alguma coisa 5G, indica simplesmente que a faixa de Wi-Fi na qual ela funciona, opera na frequência de 5 GHz. Já a rede alguma coisa 2G, opera na frequência de 2,4 GHz. Ou seja, quando falamos de 5G da rede móvel, estamos falando da geração dessa tecnologia. E quando falamos de redes Wi-Fi, estamos falando de frequência. Quando falamos de frequência, significa a quantidade de ciclos por segundo que estamos transmitindo. Analisando o gráfico, quando falamos de ciclo, isso quer dizer que a onda que criamos sai de um ponto, chega no seu ponto mais baixo, depois chega no seu ponto mais alto e depois retorna no mesmo ponto de saída. A altura do ponto mais baixo e ponto mais alto em relação ao ponto de referência, é o que chamamos de amplitude. Digamos que você complete dois ciclos completos em um intervalo de 1 segundo. Dessa forma, dizemos que temos uma frequência de 2 Hz. Então, quando falamos que seu roteador está funcionando com uma frequência 2 GHz, estamos falando que ele tem uma frequência de 2,4 GHz. Já quando falamos que ele está funcionando com uma frequência 5 GHz, ele está funcionando com uma frequência de 5 GHz. Hoje, a maioria dos roteadores domésticos conseguem distribuir a internet banda larga por meio dessas duas frequências, que são destinadas e regulamentadas internacionalmente por padrão para o uso em redes Wi-Fi domésticas e comerciais. Agora, essa confusão toda em 5G da rede móvel e 5G da rede Wi-Fi surgiu quando alguém teve a excelente ideia de denominar uma rede Wi-Fi de 5 GHz com o sufixo 5G. Então, para reforçar, não, você não tem a nova tecnologia 5G no roteador da sua casa. O 5G da rede móvel será distribuído no Brasil por meio da tecnologia DSS, que significa Dynamic Spectrum Sharing, ou Compartilhamento Dinâmico de Spectrum, que foi trazida pela Ericsson. Essa tecnologia permitiu às operadoras colocarem a quinta geração no ar antes mesmo do leilão de faixas de frequência realizado pelo governo federal. O DSS faz com que o 5G possa funcionar em faixas de frequência já usadas por tecnologias anteriores, como por exemplo a da geração 4G, só que com um ganho significativo em velocidade e latência. Mas só quando definidas as novas frequências e elas forem disponibilizadas, aí sim o 5G será ampliado até sua capacidade total de uso. Outra confusão costuma surgir aqui. Quando ouvimos falar que a Anatel licitou a faixa de 3,5 giga, ou 3,5, também estamos falando de frequências e não da geração da tecnologia móvel. Lembra quando explicamos sobre as frequências? Então, o 5G da rede móvel irá trabalhar na faixa a frequência de 3,5 GHz. Essa faixa na qual o 5G será posto no ar no Brasil, assim como no resto do mundo, será justamente a frequência de 3,5 GHz. Então, para esclarecer esse outro ponto, as operadoras utilizarão a frequência de 3,5 GHz para dar mais capacidade ao 5G. E é essa a principal frequência que os celulares e dispositivos irão utilizar para explorar todo o potencial dessa tecnologia. O 5G também vai funcionar em outras faixas de frequências, superiores como a de 26 GHz. São todos os dotes relativos à faixa de 26 GHz. São os dotes do tipo G, H e I, J. Só que elas vão estar reservadas para aplicações com mais demanda de dados e, principalmente, menores tempos de resposta, como automação industrial, a famosa indústria 4.0, funcionamento de carros autônomos e até mesmo cirurgias à distância. Então, se você em algum ponto se perguntou, Igor, minha rede Wi-Fi tem um nome acompanhado por 5G, eu tenho essa tecnologia 5G em casa? Não, isso apenas significa que sua rede Wi-Fi está operando nessa faixa de frequência. E minha rede Wi-Fi é chamada de 2G, ela é mais antiga? Não, significa que seu roteador de Wi-Fi disponibiliza sua internet na frequência de 2,4 GHz. E mais uma vez, o termo não tem relação com a tecnologia das redes celulares. Essas duas faixas de frequência foram diferenciadas para abrir uma opção de funcionamento para o usuário. Em locais onde há muitas redes Wi-Fi, é comum que essas redes fiquem congestionadas. Isso se deve ao fato do roteador ter um protocolo específico de funcionamento, onde ele aguarda certas faixas para enviar informações. Se você quiser saber mais sobre isso, temos um vídeo aqui no canal que fala sobre as redes Wi-Fi, e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo. Então, quando ouvimos falar do 5G que será usado nas redes móveis, significa quinta geração da rede móvel. E basicamente, o 5G segue uma evolução natural das gerações anteriores, como a 3G e 4G, e traz como diferencial não apenas mais velocidade de conexão à internet no celular, mas outras aplicações que poderão revolucionar a maneira como a sociedade e as empresas se comunicam e interagem. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado e um deles é o que explicamos sobre Wi-Fi, então clica em um deles para conferir. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo!